GEMACHICO AQUI NARAPA MAIS UM CANAL Hoje vamos jogar Legend Victor Espero que vocês gostem do Roteio 1 Boss Que é o Bills Joguei contra o Goku Usei o Goku God contra o Bills Consegui vencer Pronto Vem o vídeo Vocês vão me perguntar como é que eu tenho este dinheiro todo Não vou vestir ser agora Vou vestir ser no final do vídeo Então espero que vocês gostem E bora para o vídeo Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.